Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa, que eu tô de nax quando é na pésia Respira fundo, papai, quem começa? Do rap versus Zezé, que do rap começa a DJ do França na nave e eu quero ver, vem comigo, vem comigo E quem quer batalha boa, grita sangue! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eita! Uuuuuh! Rol! 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 Satisfação de tá chegando junto com os freestyleiro Me apresento do rap em MC o freestyleiro Só que eu faço rima observando os detalhes Esse daqui não é o Ezequiel, é o Zacaria do freestyle Cê tá ligado, mano, que eu não tô pra palhaçada E no quesito rima, você é só marmelada Você não entende e nem se compara É pique os três trapalhões e tens rima na sua cara Nada a ver, pois verso cê não arquiteta Cê não toca corações, então é três pateta Aí, por isso cê sabe que a Ezequiel te afeta A rima não faz curva, é sempre reta Cê fala até de Zacarias perante o Free Qual que é o problema de fazer graça Se fiquei muito tempo sem faz-me rir Por isso sabe que a rima não é tragédia Que é que adianta fazer graça, só não pode ser comédia Sem tempo, sem faz-me rir, demorou, vou improvisando A partir de hoje tem muito tempo pra tá chorando Só que cê tá travando, rimando, entrou na dança Você é o MC, pensei que o DJ era o do França O DJ é o Drufansa, sem zoeira De vez em quando a mente trava E cê conhece a trava da minha chuteira Por isso que pra mim cê vacilão Aqui é trava, minha mente nunca trava Não chuto no travessão Que trava da sua chuteira, cala a boca, aliado Que a sola do meu pé foi o meu boot mais sagrado Isso que cê nem entende por aqui, sujeito homem Hoje você conhece a rima que destrava no microfone Até porque agora eu vou te explicar Legal falar do teu sapato Mas Ezequiel vai te contrariar Acho que você não vai interpretar Faz tempo que não olho o meu A me acostumei a olhar só pra onde eu quero tá Mas tá tranquilo, meu parceiro, não finge Se olhar pra cima e vem dizer o ditado Que o que vem de baixo não te atinge Mas calma, meu parceiro Por aqui eu desenrolo Do rap é no sapatinho Te amasso no free crioulo É claro que o que vem de baixo atinge Eu sou freestyleiro Mas de baixo eu virei tipo Lucas no formigueiro Aí cê não pega Por isso cê sabe, mano Nesse free não é crioulo Verso eu que crio aqui Semifinal Segunda batalha Certo da semifinal Do rap no ataque Ezequiel na resposta Um minuto, meus queridos Um minuto pra você decidir Esse é o time Pra você participar Um beijo no coração pra todo mundo que tá assistindo aí Vocês não sabem da importância, mano De tá fazendo essa live pra vocês Três semanas parados, mano É um vazio no coração, mano Tipo, a gente fica com uma crise existencial Tipo, mano Tudo que eu fazia perdeu sentido, será? Porque, mano A gente vive de contato físico, mano A gente vive de abraço A gente vive de sorriso De olhar, velho A gente gosta disso, mano Sem vocês a gente não é porra nenhuma, ladrão Então, mano Vamos se cuidar Em breve estaremos nas ruas novamente Enquanto a gente não tá na rua Vamos fazer os eventinhos da melhor forma E temos esse grande evento aí Que a gente conta com vocês Dia 15, mano Por isso que eu não vou parar de falar, mano Vocês vão ficar ouvindo esse dia 15, dia 15 Porque, mano Reserve esse dia pra assistir nós, mano Vai ser muito especial Fechou? Bora E aí? 1 a 0 Esse é o do rap, você não é inteligente Eu te elimino, pois sou nordestino Eu que manjo do repente Acho que cê não pega, né cabreiro Se é repente sua mente tá embolando Mais do que o pandeiro, mas cê falou de DJ Meu verso é singelo, eu te atropelo Chame a zica Mas pode ir pra que eu já tô nessa batida Cê falou de formiga Esse beat não transforma em ouro se formidas Aí cê não tá pegando o que é sem gracinha Sou formiga de grão em grão alimentando minha rainha Alimentando sua rainha A ideia é verdadeira Meu freestyle é a formiga da seleção brasileira Mas tá tranquilo, truta Rima tá na horta Seleção tem logo a Marta Mas sua rima que tá morta A rima não tá morta Pode acreditar que isso faz parte A rima não tá morta Joga o igual Marta Até em Marte Aí por isso cê sabe que eu vou te explicar É que eu sou tipo Elon Musk Sou o primeiro a chegar lá Tá tranquilo, você é Pique Marte Pique Marte, Luther King Só que a rima não faz parte Marte, lute nesse ringue Aí cê tá ligado que do rap não se engana Eu tô fazendo o verso sempre com a mente insana É claro que eu sou tipo Marte Mas aqui eu sou perito De vez em quando eu sou Marte Lemorro pelo que eu acredito Isso que cê não pega Eu dou rolê de long De vez em quando eu procuro Acho o lado King Só acho o conde Cê morre pelo que acredita Demorou o incentivo Eu vivo pelo que eu acredito Sou criativo Você não entende nada Por aqui sou incentivo Eu vivo pelo que acredito É por isso que eu vivo Uoooooooooooooo Segundo round pegou fogo quebradinha Ezeque no ataque Do rap na resposta E jurados estão preparados Você aí Bora 3, 2, 1 Enquete valendo aí na sua tela Cabra Bora que bora Vamos votar familiar Você que tá aí assistindo a nossa transmissão Vai abrir uma enquete no seu chat Com o nome dos dois MCs Então clica aí mano Você tem um critério de avaliação Você sabe quem ganhou Então sinta dentro do seu coração isso daí E participe Bora Terceiro round na casa Terceiro round na casa Terceiro Terceiro Ai meu Deus do céu que saudade Esse era o momento do bate cabeça Esse era o momento que eu ia pular na galera Tá ligado? Que eu ia tumultuar mano Era o momento que meu celular ia cair no chão Que eu ia ficar louco depois Mas é isso Imagina mano Imagina você na baguncinha E agora aquele momento de êxtase Quem começa esse terceiro? Do rap Do rap Boa sorte mulecada DJ Só um zinho mais pesado da tribo que incendia E se batalha É só um zinho mais pesado da tribo que incendia E se batalha 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 Aí Deixa aqui na base No freestyle eu já acompanho Aí Ezek tá aqui Eu sei que pra nós dois é um sonho Cê morre pelo que acredita Nossa nós destrava Hoje cê vai viver Pra acreditar o que cê nem esperava Aí pode pá Eu explico pra você Claro que aqui eu vou viver É sobreviver Até porque sabe que é que eu tô nesta sessão Minha rima é sobreviver Essa é a única opção Essa é a única opção Não, não Então se recolha Escutei trilha sonora Terceira opção é escolha Aí cê tá ligado Do rap lá vai assim Pode vir falar que é nóis Que eu vou subir os dois tchuzinhos Eu também vou subir Por isso que você já tá perdido Eu tô tipo choice Pois eu escolhi seu escolhido Isso que cê não tá entendendo Né mano Pode pá que eu sou sujeito homem Eu sempre boto meu nome Cê escolheu seu escolhido Só que pagou de moleque É que você tá pick choice Eu rimo estilo do rap Amigo cê não entende Vou aumentar a frequência Que eu nasci pra trabalhar E virar minha própria referência Eu também sou minha referência Desanima Não vou ser rima Tipo vários outros MC Que mandaram essa rima Por isso sabe mano Que você não é notório Cê falou que era criativo Contraditório Sou muito criativo E não me sacrifico a esmo Fácil é querer ser os outros Difícil é ser si mesmo Aí parceiro Deixa que do rap te mata No quesito freestyle Tá sozinha Minha mente é farta Claro que tua mente é farta Cê não tá conduta Mas essa batalha eu ganho Não é farta Cê não me furta Por isso sabe mano Que eu tô fazendo free E foi só eu sendo eu mesmo Que hoje eu tô aqui Aí mas tá tranquilo Esse bagulho de roubo É o que eu mais detesto Talento eu nunca furto Porque eu sempre fui honesto Você não entende brother Eu vou na disciplina Acordo as cinco Pra trampar E o dobro Pra fazer rima Eu também tô acordando as cinco Por isso que aqui eu não brinco Mas cê sabe Que eu tô fazendo veste E aqui eu não minto Até porque cê sabe Que o exec é foda Eu tô acordando as cinco E não ligo Para quem se incomoda Meu Deus do céu Que batalha sinistra Parabéns aos MCs Palmas aí moleque Quem tá aqui no estúdio Somos poucos Mas somos loucos Essa era a frase Da camiseta Da minha quarta série Somos poucos Mas somos loucos Quem lembra Dessa época de escolinha Eita da saudade Então é isso mano Votação do terceiro round Do rap no ataque Exec na resposta Vamos lá família Momento Muito importante velho Todo mundo tem que participar Pois você vai definir Quem vai estar no dia 15 mano O cara que passar agora Dessa votação Tá garantido Na competição Show Que vai ter 10 mil reais Em premiação Dia 15 de maio Que é o esquenta Aonde que eu arranjei Essa blusa parceiro Tá vendo esse boletomzinho Da aldeia aqui pai Tem mais dois modelos Lindos Como esse Buné Bucket Camiseta Mas bora aproveitar A friaca mano Chegou o frio Tem moletons lá No nosso site Coloca aí no chat Aí ó No chatzinho Exclamação site Que é o site oficial Da nossa loja BDA Tá bom Loja.Batalha Da UD.com.br Os MCs Os MCs estão atentos Parabéns 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 Que batalha Meus amigos Que batalha Parabéns Tá ligado Ninja Tá ligado Não para por aqui Galera Então mano Quer deixar um salve Pra todo mundo Deixa um salve Aí família Queria agradecer A oportunidade De estar aqui Tenta na vaga Infelizmente não deu Vamos ficar na esperança Se Deus quiser Outra seletiva Se não der Deixar pra próxima Certo Tô feliz de estar participando Emocionado de estar aqui E é isso E aí Ezequ Lutou muito hein parça Você é louco mano É Mano Não tô nem acreditando ainda Queria agradecer A todo mundo que acredita Todo mundo mesmo A minha mãe Que tá morrendo de saudade Meu pai Meu irmão E é isso É isso Bora Não acabou ainda Tem a grande final ainda Valeu Du Abração Fica com Deus Molecote Muito obrigado Por essa batalha Valeu demais Oi Vamos passar Uma propagandinha básica Pro golpe eu não volto Nunca mais Vou dar-se o preconceito Dos seus pais Me fazer chover Nas umbrelas Onde nós toca E vocês não rela Seu CPF Nós cancela Descarrega o peito Todo pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou No lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do...